Glória a Deus, Deus é muito bom, glória a Deus, diga comigo, família forte, igreja forte, aleluia. Então como eu falei, nós estamos aqui nessa manhã com o casal Faustino e Aurivan, um casal abençoado por Deus, nós nos conhecemos há bastante anos, eles chegaram também na igreja, conheceram a igreja de Verbo da Vida desde o início, conheceram o Pachobane e eles trabalham com família também há muito tempo. Quando eu conheci Faustino e Aurivan, eles já ministravam para casais, já faziam visitas, evangelizavam nos lares. Eu creio, amado, que seu ministério é grande, amém? É grande. E eu queria também agradecer pela ajuda que vocês têm dado nesse trabalho de família, nos encontros de casais. Mas vocês têm sido uma bênção para o reino de Deus e também para o ministério Verbo da Vida. E eu queria que vocês se apresentassem agora, depois a gente vai fazer algumas perguntas. Amém, queridos. Bom dia a todos. Esse é um dia de festa, um dia na presença do Senhor. É um prazer também, Tadeu, nós estarmos aqui reunidos para falar alguma coisa para a família. Meu nome é Faustino. Meu nome é Aurivan. Nós temos três filhos casados e três netos solteiros. Glória a Deus. Bom demais. É uma família, amado, que a gente ama muito e eles são estruturados na rocha, nessa palavra. Eles têm um conhecimento muito bom sobre a família e sobre a palavra de Deus. Faustino e Aurivan, eles têm edificado muitas famílias. Têm libertado muitos casais das garras do diabo. E têm edificado as famílias nessa palavra. Nessa manhã eles vão bater um papo aqui conosco, né? Primeiro eu queria ouvir de vocês uma orientação. É como os casais poderão implantar um tempo de oração em família. Bom dia, pastor. Isso é uma coisa muito relativa de cada família, de cada casal. No nosso caso, quando nós recebemos a palavra de Deus, uns seis meses depois que eu havia recebido, Aurivan também recebeu. E nós tínhamos filhos, o mais velho, com dois anos de idade. Então não foi difícil a gente implantar a palavra aqui. A gente começou conversando com ele na hora certa, na idade certa. E o principal de tudo, nós começamos... Ele começou a ver nós orarmos, nós lendo a palavra, nós conversando de Jesus sobre ele, nós falando das coisas de Deus com eles. E a gente foi devagarzinho, fazia um culto do México, fazia reuniões. Eu até aprendi a tocar violão, mas só fiquei no início mesmo. Mas aprendi para quê? Para você envolver a reunião, para não ficar uma reunião chata, criança. Deixava eles interagirem conosco. Fazia pergunta a eles se eles haviam entendido. Mandava ele falar também. E dessa forma, as crianças, quando a gente falava de se reunir, eles já ficavam animados. Porque eles sabiam também que eles iam participar. Eles não iam só ouvir, mas eles iam interagir conosco. E a gente também orando para que Deus tocasse no coraçãozinho deles naquela época. Amém. Muito bom. Uma estratégia que Deus sempre nos deu, e que o Espírito Santo tem falado até hoje na igreja, é o culto doméstico. Então, o culto doméstico é uma estratégia para a gente separar um dia ali para ministrar a sua oração. Um exemplo. Você marca assim, uma quarta-feira. Hoje, o tema vai ser oração. E todos já ficam cientes que aquele dia é o dia da ministração sobre oração. Dependendo da idade do seu filho, se é pequeno, pré-adolescente ou adolescente, você vai usar as ferramentas de acordo com a idade. Então, você marca aquele dia. É importante marcar um dia. É importante marcar uma hora. Tal dia será o tema de oração. Então, para crianças que estão começando, é importante, e adolescentes também que estão começando, você começar com o estudo bíblico, temas sobre oração, versículos sobre oração, dar testemunho de respostas de oração, para que a visão fique ampliada na vida deles. Tipos de oração. Tem que fazer um estudo para ir criando uma base, uma estrutura, eles entendendo o que é oração. E nas outras reuniões, você já vai avançando, já vai começando a orar. Glória a Deus. Então, quando já estiver bem firmado esses dias de oração, tem que ser o tempo mais para oração do que a palavra. Glória a Deus. Você lê a palavra como base, incentivar eles a orar. E é uma coisa que é importante para implantar isso. Não fazer orações longas. Muitas vezes, os pais vão orar com as crianças, adolescentes, passam 30 minutos, 20, 15 minutos orando. E aquilo, para eles que estão começando, vão achar um pouco cansativo. Então, começar com oração curta, mandar que eles orem, mesmo que eles fiquem um pouco tímidos, mas digam só duas palavras de gratidão. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pelo meu Pai. Depois, você pode também ter a direção de, durante a semana, ele ler algum texto sobre oração. e anotar até num papelzinho os pedidos de oração. Oração pelo seu amiguinho da escola, pelo seu vizinho. Uma oração por alguém que está doente. Não. E sempre focando nisso. Não orar só pela nossa família. Ensinar eles a serem intercessores também. Porque a palavra, a oração, são sementes plantadas. Eles têm que aprender isso. Você vai plantando, você vai colhendo. Você vai plantando aquela semente de oração e vai sendo plantada ali na seara espiritual de Deus. Vai ser plantada. E com certeza, terá muitos frutos. Então, eles têm que entender isso. Então, para você implantar isso, tem primeiro um estudozinho da palavra, marcar o dia, tal dia, é o dia da oração aqui. E passo a passo. Tem um detalhe também, Orivan, que é importante você entender que para a gente não foi tão difícil porque eu já conheci a palavra ela. Nós sabemos que tem lares e que só a esposa é crente ou só o marido. Mas eu digo a você que é uma saída. Naquele lá onde você gostaria de fazer daquela forma, mas não pode, porque ainda há um impasse devido a esposa ou a esposa não aceitar. existe uma arma para você que é o assunto de hoje. Você orar ao Senhor. Para Deus tocar no coração da sua esposa, do seu marido, para que ele entenda que aquilo é importante para a família. Então, concluindo essa pergunta que o pastor nos fez, o mais importante de tudo são seus filhos verem vocês orando. não só você fazendo a reunião, como ela falou, ter um dia certo. Tudo isso é muito importante. Mas é o filho no dia a dia. Ver que tem um pai que ora, que tem uma mãe que ora, que tem um pai que respeita a mãe, que tem uma mãe que respeita o pai e que vive essa palavra que eles estão ensinando a eles. É um princípio. Ensina ao teu filho. E você ensina com a sua vida. E isso passa segurança para os filhos. Glória a Deus, meu irmão. Muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria agora que vocês falassem um pouco da importância da oração entre os cônjuges, entre o casal. E quanto a algum testemunho de algum problema que vocês venceram na vida, exatamente orando e entregando nas mãos do Senhor. Amém. É oração do casal é uma oração poderosa. Porque o casal está ali em unidade, uma só carne. Eles estão ligados ali a uma aliança de amor. Estão ali misturados. Então, quando você se une em oração, a oração em linha com a palavra, declarando a palavra, essa oração é uma oração poderosa e vai abrir os céus. Os céus vão se abrir dentro da sua casa. e tantos benefícios que existem quando o casal ora junto. Um dos benefícios é que a sua comunicação melhora. Eu estou falando isso por experiência própria. No início, não é fácil começar a orar, mas a sua comunicação melhora. o espírito de perdão começa a fluir dentro de você. Você começa a ver ali o agir de Deus na sua casa nas mínimas coisas. O outro benefício é a proteção do Senhor sobre a sua casa. A proteção do Senhor sobre o seu relacionamento. A proteção do Senhor sobre os seus filhos. e tantos benefícios você vai ter quando ora junto. Agora, existem empecilhos, eu conheço assim, existem tantos casais, pessoas que são cristãos há tanto tempo e até pouco tempo também, mas tem essa barreira de orar, tem uma certa inibição até de pegar na mão para fazer uma oração. Não é preciso, quando você for orar com o seu cônjuge, você passar 30 minutos, 50 minutos orando, ali o outro segurando na sua mão, a não ser que tenha naquele momento um espírito de intercessão e o Espírito Santo leve vocês para uma intercessão longa. Mas é importante esse fortalecimento do casal. Vocês se tornam mais fortes espiritualmente quando oram juntos. Então, é uma arma muito temida pelo inimigo. É a espada do Espírito, que é a palavra. Quando o casal junto ora esta palavra, eu quero te dizer que nenhum demônio pode ficar dentro da sua casa. Nenhum demônio pode ficar, porque vocês dois estão ali em comunhão, em unidade. E eu quero lhe dizer, para que você tome esta posição em oração, muitas vezes a nossa mente e estruturas de raciocínios, pensamentos, regras sobre oração atrapalham essa sua vida de oração. Não precisa você fazer uma oração longa. Talvez você fique um pouco inibido com a sua esposa. Eu não sei orar muito tempo, até a esposa também possa ficar inibida. Não é o tamanho da sua oração, é o seu coração. Você pode dizer uma frase na sua oração e tocar o coração de Deus. Muitas pessoas podem orar uma hora, mas aquela oração não tocar o coração de Deus. Então, você pode começar com sua esposa, peça força a Deus, deseje primeiro isso no meu coração. Eu desejava muito orar com a minha esposa, então, de tanto desejo, Deus está satisfazendo cada dia o desejo do meu coração. então, deseje isso, se esforce, e eu quero dizer para você, homem, tire essa inibição da sua vida. Sabe por quê? O diabo não está brincando, o diabo está usando todas as suas armas para tocar nas famílias, para tocar na nossa geração. E você vai ficar aí parado, e você vai ficar aí de boca fechada. eu aprendi há muitos anos no rema, isso ficou no meu coração, que eu era muito calada, que boca fechada não acontece nada, e desde esse dia minha boca não fechou mais. Temos que usar as nossas armas, o inimigo está usando tudo o que ele pode para destruir a família, se posicione a oração juntamente com a esposa, e eu falo para a esposa também, se posicione a oração. Não se preocupe em oração bonita, nem longa, porque o Espírito Santo é que vai lhe ajudando e vai dando crescimento na sua vida, até você chegar no nível de maturidade. Mas a palavra de um sacerdote é uma palavra poderosa. Você é o sacerdote, ore nas refeições com seus filhos, não se preocupe com o tamanho da oração, diga três palavras, acabe com essa inibição, porque o Espírito Santo está falando nesses últimos dias. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando para você aí que está em casa. Abra a sua boca, ore com seus filhos, ore com a sua esposa enquanto é tempo. Jesus está voltando. Temos que levantar dentro da nossa casa um trono de adoração, de louvor, de oração na presença do Senhor. Que você faça como o apóstolo Paulo fez lá em Efésio. Que ele diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Senhor. Que você possa tomar essa decisão hoje e dizer por esta causa, pela minha família, a partir de hoje, eu vou orar. Eu vou orar pela minha família da minha maneira. Eu vou orar no nível que eu estou. Cada um vai orar no nível em que está. Não fica olhando para as pessoas que oram muito, as pessoas que falam bem. Não. Deus está olhando para a sinceridade do seu coração. Abra a sua boca. Você é um filho de Deus. Você tem palavras de vida dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Peça para ele te ajudar. Quantas e quantas vezes eu pedi ao Espírito Santo para me ajudar a orar. No início da minha caminhada cristã, eu não sabia orar. E a minha oração, muitas vezes, eu falava como os discípulos falavam. Antigamente, naquele tempo, os discípulos diziam, Senhor, ensina-me a orar. E muitas vezes, eu dizia, Senhor, me ensina a orar. E o Senhor começou a me ensinar a orar. Foi uma estratégia assim, treinando para a minha vida. Eu não sabia orar. Comecei a orar os salmos. Peguei um salmo, abria ali e começava a ler aquele salmo e o Espírito Santo me ajudando e eu falando aquelas palavras, orando e lendo em voz alta. E ali foi um treinamento na minha vida. Eu saía andando dentro de casa, um exemplo, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. eu falava e dizia, Senhor, Tu é o meu pastor, nada me vai faltar. E começava a vir palavras e eu me surpreendia com aquilo. Aí depois eu vim entender que era o Espírito Santo que estava me ensinando a orar. Então, deseje isso. Você não pode dizer que você é uma família de sucesso, que você tem um ministério de sucesso, se você não tem uma vida de oração. porque a vida de oração, ela prepara o caminho para o propósito de Deus ser estabelecido. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso, queridos. O pastor pediu para a gente dar quantas vitórias nós obtivemos, eu e ela, de joelhos no nosso quarto, orando por uma causa que parecia quase impossível, mas que quando a gente menos esperava, Deus dava a resposta. porque o marido como sacerdote, quando ele se junta em oração com a sua ajudadora, auxiliadora, idônea, em prol de uma causa que Deus está aprovando, que é a vontade de Deus, eu te digo, nada impede dessa oração ser atendida. E quantas coisas, eu vou contar um testemunho rápido dentro do contexto que o Itadeu pediu, muitas coisas aconteceram, muitas respostas de oração durante esse tempo todo que nós conhecemos a palavra de Deus. Mas teve um fato que me marcou profundamente. Nós estávamos casados há pouco tempo, quatro, cinco anos, quando de repente a Urivan foi acometida de uma enfermidade em que ela perdeu a audição. Perdeu a audição completamente. E quando eu cheguei em casa que vi aquele quadro, eu fiquei desesperado. E procurei aqui, fui a um otorrino em Campina Grande, ele fez o diagnóstico e deu perda auditiva súbita. Eu fui a outro e fui a outro e fui a quatro médicos aqui em Campina Grande. Todos os diagnósticos deram o mesmo. Perda auditiva súbita. E eu perguntei a outro médico aqui, inclusive um amigo meu, doutor, e o que é isso? Ele disse, infelizmente, Faustina, a medicina não tem uma explicação ainda para isso. E isso tem cura? Não tem cura ainda. A medicina não sabe ainda como resolver esse problema. Ele até nos orientou aí a Recife. E eu marquei uma consulta em Recife com um dos melhores médicos de Recife nessa área. Ele fez o mesmo diagnóstico, fez os mesmos exames e o mesmo resultado. Perda auditiva súbita. E esse médico de Recife queria, inclusive, que a gente, que ela se operasse. E eu perguntei, doutor, mas ela vai se operar e vai voltar a ouvir. Ele disse, ela não vai voltar a ouvir, mas eu preciso fazer uma cirurgia explorativa para saber de onde veio isso aí. Porque ele tinha até medo de ter um problema de meningite. Eu disse, doutor, nós temos que voltar para Campina Grande, eu vou analisar e a gente, ele já queria marcar a data da cirurgia. Nós voltamos para Campina, eu já estava me programando para ir a São Paulo sem ele saber, porque eu queria uma solução para a minha esposa. Eu queria algo que resolvesse o problema dela. E cada dia piorava mais, porque não só ela perdeu a audição, como ela tinha um problema, uma zoada muito grande na cabeça, além de perder a audição. E teve um dia que eu já estava um pouco até desesperado. Os filhos pequenos ainda, e eu quero falar para vocês o poder da oração do casal. E nesse dia eu tranquei a porta do quarto, botei ela de joelho e junto comigo ficamos um ao lado da outra da cama e eu comecei a aclamar ao Senhor. Eu fiz mais ou menos aquilo que o rei Ezequias fez. Senhor, você conhece o meu coração, você conhece o coração de Aorivan, você sabe como a gente lhe ama, como a gente quer se ver na sua obra. Os médicos já deram o diagnóstico deles, todos são unânimes e que não tem cura, e eu te peço no nome de Jesus que você vinha com a sua mão poderosa sobre a mão, sobre a vida de Aorivan. E ali oramos, fomos dormir, isso foi de um sábado para um domingo e queridos, na segunda-feira quando eu voltei do trabalho para o almoço, Aorivan já estava completamente curada. Isso foi uma alegria tão grande que tomou a nossa vida. Nós já tínhamos passado por várias igrejas pedindo oração, depois voltamos em várias igrejas ela dando testemunho da cura de Deus, até hoje queridos, ela está curada porque a oração quando você olha em conjunto com seu esposo, concordando, Deus conhece o desejo do teu coração. Então, essa foi um dos fatos que marcaram, da experiência que marcou a nossa vida. Até hoje, queridos, Deus curou ela completamente para a honra e glória do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Bom demais, eita, aleluia, muito bom, um bate-papo abençoado, eu creio que você está sendo abençoado pelos comentários que a gente está lendo aqui, amado. Está sendo uma bênção na nossa vida e na vida daqueles que estão assistindo, amém? Eu queria ler mais uns comentários que chegaram aqui, certo? Para que você também fique animado, a fazer comentários, certo? Olha só, Felipe, cadê o Filipão? Ele botou aqui, Felipe Rodrigues, nosso amado cantor, Felipe Rodrigues disse, nada melhor do que assistir a bandinha e meu pastor Tadeu tomando café com a família e esse casal abençoado. Taísa, eita, Taísa está enfatizando aqui o sorteio, só participa do sorteio quem compartilhar o link da live, Família Verbo da Vida e hashtag Somos Um Somos Muito, então compartilha aí para você participar do sorteio, certo? Suelê de Almeida, sua irmã, meu irmão Faustino e minha cunhada Aurivan têm abençoado muitas famílias, amo vocês, ela está dizendo. Pastor João Roberto está dizendo família abençoada, glória a Deus. Lisandra Alves de Almeida, meus exemplos, amo demais meus pais, glória a Deus. Luciane Cando Guimarães, Luna, meu Deus, que culto maravilhoso. Pastor Guto, eita, o nosso apóstolo Guto, não é o tamanho da oração que toca a Deus, muito bom. Juliana, eita, minha nora, Juliana Borba, aleluia, nossa boca não pode se fechar. Eita, Ana Cristina Montenegro, glória a Deus, não é a oração longa, mas sincera e contrita. Deus está atento ao coração. Glória a Carlos Andrade, Carlinhos, nosso amado Carlinhos e Verônica, glória a Deus pela vida desse casal que tem sido um testemunho vivo de servos do Senhor. Maria Aparecida está dizendo para você, Orivan, eita mulher de Deus, isso mesmo, não importa também onde a sua oração, o importante é tocar o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, amados.